Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, gente, vamos começar aqui o nosso compiladão de notícias, galera. E olha, trazemos quatro aqui para vocês, né? Temos muita coisa, olha só. Antes de mais nada, desses quatro vídeos que eu trago aqui para vocês, dessas quatro notícias, na verdade, em um vídeo, eu destaco uma em especial, o que Patrícia Abravanel disse, né, sobre a mulher sempre ter que estar disponível para o marido, ok? Ela diz que a mulher nunca deve negar fogo para ele. Vocês concordam com ela, sim ou não, tá certo? Essa aí foi uma frase que ela disse e que está mexendo bastante com o web. Então, vocês já comentam o quê? Vocês concordam com ela que a mulher realmente tem que estar sempre disponível para o marido, sim ou não, ok? Vamos falar também de Bolsonaro, que acabou aí detonando, né? A Bruna, vocês vão entender tudo o que está acontecendo, tá certo, galera? Sempre colocamos aqui notícias de Bruna Marquezine. Temos também o William Bonner e Fátima Bernatis, né? Vamos falar sobre eles, né? E o William e a sua esposa acabou aparecendo no programa Encontro, vocês vão entender tudo isso. E, galera, também Pedro Scubi acabou fazendo aí uma postagem aonde esclarece algumas coisas, né? Principalmente o seguinte, galera, tem muita gente falando que eles terminaram, não terminaram, deram tempo. Vocês vão entender o que está acontecendo, tá certo, galera? Então, tudo isso em um vídeo só. Peço para vocês deixarem o like, que é muito importante, tá, galera? Para o YouTube entender que o vídeo é legal, esse negócio todo. E também, se você é novo aqui, se inscreve no canal, porque aqui separamos só as notícias quentes. É mais do que motivo para vocês se inscreverem, concorda? Para começar, então, vamos aqui à polêmica frase, né, que Patrícia Abravanel falou, ok? Vamos lá. Se a gente nega fogo aqui, ele vai procurar ali. Então, a gente tem que estar sempre ali. Quer a gente estar ali, entendeu? Para não procurar em outro lugar. Mas na Bíblia fala isso, sabia? Que a gente não pode, se o marido vier procurar, a gente tem que, né, vocês entenderam, assim como se a gente quiser, ele também não pode negar fogo. Aí a Rivendrade acabou rebatendo ela, dizendo o seguinte, Eu estou muito triste agora. Me rebelei contra essa parte dessa Bíblia aí. É só uma forma que Deus fala para a gente cuidar do nosso casamento, diz Patrícia. A mulher fica lá toda hora, não querendo, não querendo. O cara vai procurar fora. Da Rivendrade diz o seguinte, Mas se é uma hora, a gente não quiser, a gente não precisa. A gente fala, não estou afim, pronto. Mas está na Bíblia? E, então, não sou obrigada. Acabou aí rebatendo Rivendrade. É, galera, é o seguinte. Em resumo, essa frase da Patrícia gerou bastante polêmica. Vocês comentem aqui o que vocês acham, né? Pessoal, todo mundo vai opinar. Eu também vou dar aqui a minha opinião. Sendo homem, eu falo o seguinte. Tem homens que não adianta. Você pode fazer de tudo que ele vai acabar traindo mesmo. Então, esquece. Tem homens que tem a natureza assim, tá certo? Quantos casos você não conhece? Já tem outros que procuram motivos, né? E aí, sim, poderia ser o motivo. É claro, né? Teria que ter um bom senso. Um dia ou outro, tudo bem. Mas também sempre ali, né? Está negando, está negando, está negando. Pode ser bastante complicado. Embora, né? Isso é uma questão da mulher. Ela opta sim ou não, ok? Mas estou aqui relatando em relação a... Tem maridos que procuram o motivo, ok, galera? Isso poderia ser o motivo, né? Ele estando claro que errado ainda assim, não está satisfeito, vai lá e separa, ok? Mas algumas pessoas pensam dessa forma. E tem outros que são mais sossegados, né? Mesmo assim, acabam não traindo, né? Ou então, se aparecer uma oportunidade, pode acontecer, enfim. Isso vai variar de cada um. Mas é complicado. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de pensar. E a Patrícia disse isso, né? Causando essa polêmica toda. Vocês comentem aqui o que vocês acham, hein? O homem traz de qualquer maneira. Alguns precisam de um motivo, outros não trazem. Vocês concordam com o que eu falei aqui ou não? A sua opinião é bastante importante. E isso realmente está gerando uma polêmica bem grande na web. E agora, galera, vamos falar rapidamente aqui de Pedro Scooby e Anitta, tá certo? É coisa rápida. Já já falamos de Bruno Marquezine e também de William Bonner e Fátima Bernardi. Pessoal, é o seguinte. A Anitta terminou com o Pedro Scooby, né? Pedro Scooby disse aí em outras palavras que se dedicou muito a ela, fez tudo por ela, mas era assim, não rolou. Aí teve um disse-me-disse aí que ela teria dado um tempo com ele. Mas, em uma postagem, o Pedro acabou abrindo o coração e dizendo o seguinte. Que ela é a sua ex-namorada, ok? Ele acabou deixando isso no ar, né? Soltando essa frase e deixando claro que não existiu esse negócio de tempo, né? Ela simplesmente terminou com ele. Então, é uma notícia bem rápida só para esclarecer que, de fato, terminaram mesmo, né? Até porque ele não diria ex-namorada, concordam? E agora sim, galera, vamos falar aqui do que aconteceu com Bolsonaro e Bruna Marquezine. Preparem-se. O presidente Jair Bolsonaro, através da Agência Nacional de Cinema, Ancine, cortou recursos para o lançamento do filme Vou Nadar Até Você, que é protagonizada pela atriz Bruna Marquezine. Segundo o presidente, o filme está chocando seus padrões morais, porque em uma das cenas do longa-metragem, Bruna Marquezine aparece sem roupa e também usando, né, enfim, digamos, produtos ilícitos, né? Para não dizer outra coisa aí, enfim. De acordo com a reportagem de Antônio Gonçalves Filho, do portal Estadão, o diretor do filme falou que terminou as filmagens por milagre, já que os recursos financeiros foram bloqueados pelo Cine. O filme conta a história de Ofélia, personagem de Bruna Marquezine. Nela, ela aparece fumando um baseado, ao lado do ator Fernando Alves, que faz o personagem Smoother, que é contratado pelo pai de Ofélia para vigiá-la. O longa-metragem foi mostrado no Festival de Gramado e deve chegar ao cinema no mês de outubro. Lembro aqui para vocês a postagem que Bruna fez sobre esse filme que estava super animada, né? Eu sempre senti, e acho que sempre sentirei, uma necessidade artística de fazer cinema. Quando Ofélia me encontrou, acredito que muitas vezes as personagens de escola é a gente e não o contrário. Eu decidi que era o momento certo. Tive a alegria de encontrar um diretor, uma equipe e grandes parceiros de cena, que me deixaram livre para descobrir e ser a minha Ofélia, sem limitações. E juntos criamos um universo único, delicado, mas potente, lúdico, mas consciente, palpável. Esse projeto foi transformador e, por isso mesmo, árduo. Me desafiou, em tantos lugares, do meu próprio processo de atuação, muito intuitivo. Há o desgaste físico, que é rodar um filme nadando por horas, nos horários mais distintos. Ofélia mergulha, literalmente, sem querer, numa jornada de autoconhecimento. E eu fiz o mesmo. É, pelas palavras, você pode perceber que Bruna ficou muito contente em fazer esse filme. Mas sabemos que Bolsonaro realmente é contra a certa... Devemos lembrar aí aquela história da Bruna, sua fichinha lá, enfim. Então, o Bolsonaro tem aí seus padrões e ele não está de acordo, ok, galera? Então, vocês comentem aqui se ele está certo ou errado. A opinião de vocês é bastante importante, né? Ele, em outras palavras, acaba não apoiando mesmo aí esse projeto, enfim. E agora, pessoal, para fechar, vamos falar aqui de William Bonner e sua esposa que apareceram no programa Encontros de Fátima Bernardes. Como já anoticiamos aqui no vídeo de ontem, Fátima Bernardes e William Bonner apareceram juntos em fotos tiradas na festa de comemoração dos 50 anos do Jornal Nacional. Mas o assunto de agora seria que o William e sua esposa, Natasha Dantas, apareceram no programa Encontro de Fátima. Entenda isso tudo. Durante o programa exibido hoje, Fátima Bernardes falou sobre a festa dos 50 anos do Jornal Nacional, que ocorreu no último domingo, dia 1º. Algumas fotos da festa foram exibidas em um telão, quando, em certo momento, William Bonner apareceu em um vídeo com sua esposa, Natasha Dantas, enquanto os dois tiravam uma foto com Cid Moreira, que já foi a apresentadora do JN, né? Além de Natasha, Túlio Gadelha, que é namorado de Fátima, também apareceu em algumas fotos, porém de forma mais discreta. Ele apareceu em um canto conversando com o jornalista Caco Barcelos. Fátima e William, para recordarmos, foram casados por 26 anos e apresentaram o Jornal Nacional juntos por 13 anos, entre 1998 e 2011. Eles se separaram em 2016 e, ao que parece, eles mantêm uma relação cordial. Embora não tenham sido vistos conversando, os dois procuraram agir naturalmente, quando se encontraram na festa de 50 anos do Jornal Nacional. É, que coisa, hein, galera? Eles acabaram aí, tanto ele como a sua esposa, apareceram lá no programa da Fátima Bernardo, através de um telão, né? Coisas do destino, né? E eles acabaram também se encontrando lá, né? Estiveram na mesma festa e foram, inclusive, clicados ali, bem próximos. Galera, sei não, hein? Esse casal aí, hein? Acho que tem volta um dia, o que vocês acham? Então é isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam dessas notícias todas, né? Tanto de William Bonner aí, né? E sua esposa aparecendo no programa Encontros, né? Também sobre Bolsonaro e a crítica em relação ao filme de Bruna Marquezine. Também comenta sobre Anitta e Pedro Scooby. E, galera, e aquela frase polêmica de Patrícia Bravanel. O que vocês acham? Vocês concordam com ela? Sim ou não?